Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ih, gente, hoje o vídeo é de cozinha. Eu vou fazer uma receitinha aqui muito rápido, fácil e que, nossa, é muito bom pra qualquer hora do dia, tá? Um omelete muito cremoso, o omelete mais cremoso que você vai comer na sua vida e super fácil. Então, vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo nos detalhes. Até dica pra virar seu omelete se você não tem prática. Então, ó, não perde esse vídeo, não. Já para agora, se inscreve e curte o vídeo aqui pra gente começar bem feliz, bem legal. Bom, então, olha só. Aqui tá tudo que eu vou usar, todas as coisas que eu vou usar estão aqui, tá? E eu vou deixar também a receitinha de tudo que eu usei no box de informações. Então, aqui eu tenho uma lata de sardinha já limpa e meio picada, não muito desfiadinha, que eu gosto mais pedaços. Aqui eu tenho um tomate picadinho, menos que meia cebola, tá? Pode colocar meia cebola aí, vai de gosto também, tem gente que não gosta, tá bom? Então, aí eu gosto bastante, coloquei. Uma latinha de milho, 50 ml de leite, leite normal de vaca, duas colheres de sopa, que é a colher de sopa essa aqui, de farinha de trigo. Aí você pode substituir por farinha de aveia, por farinha de arroz, dependendo da sua dieta, tá? Mas como é pouquinho, eu coloquei a de trigo mesmo. E vai também uma colherzinha de café, que é essa pequenininha aqui, ó, de fermento em pó. Fermento que a gente usa pra bolo, tá? Então, agora eu vou colocar tudo no liquidificador e faltam os ovos, né? E os ovos, agora que eu vou pegar na geladeira, eu vou colocar três ovos, tá? Então, tá na geladeira, eu esqueci de colocar aqui. Agora eu vou colocar o... vou colocar o celular no tripé e vou bater pra vocês verem. Então, no liquidificador eu vou colocar a lata de milho, sem a água, tá? Eu tirei a água, vou colocar a lata de milho. Vou colocar o leite. Esse copinho aqui, ele tem 100 ml. Daqui pra baixo ele tem 100 ml, então eu coloquei metade, 50 ml, tá? Já pode colocar as duas colheres de farinha de trigo. E os três ovos, vou colocar três ovos. Aí você quebra os ovos separadamente, pra não perder a receita toda, caso algum deles esteja estragado, tá? Um, dois, três. Aqui também eu já vou colocar uma pitadinha de sal. Bem pouquinho mesmo, porque a sardinha já tem tempero, tá? E não é bom sal. Então, é menos de uma colherzinha de café de sal. Esse sal também você pode substituir pelo sal rosa, ou até mesmo nem colocar, se você não quiser, tá? Tem gente que tem bastante restrição a sal, né? Aí, agora é isso aqui e bate, tá? Bati por um minuto e agora eu vou colocar a colherzinha de fermento em pó, tá? Ó, uma colherzinha de fermento em pó. E bate só mais um pouquinho pra poder misturar. Agora eu peguei um potinho de vidro e vou colocar essa mistura aqui pra terminar de misturar na mão mesmo os outros ingredientes. Agora, nesse passo, você mistura tudo com uma colher mesmo, tá? Vou colocar a sardinha, que já tá limpa e levemente picada, tá? Com o garfo mesmo, a minha mão tá ficando. Aí, aqui, o tomate picadinho, de forma de... como se você fosse fazer uma vinagrete. E a cebola. Mistura bem com a colher mesmo. Ó, eu coloquei um pouquinho de manteiga, uma pontinha da colher de sopa de manteiga. Mas se você tiver uma dieta restritiva e quiser pular esse passo, pode pular, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aí com uma concha eu peguei e distribuí certinho Deixa o fogo médio para baixo Para cozinhar tudo e não quebrar na hora de você virar E agora vai ficar de olho, tá? E o ponto também varia do seu gosto Se você gosta mais molinho ou mais tostadinho Ó, já está bem douradinho do outro lado Agora uma dica para virar o seu omelete Pega uma tampa do tamanho da frigideira Da boca da frigideira Segura atrás como um pano, porque está quente E escorrega a omelete aqui, cuidado com o fogo, né? Estou colocando um pano em cima do fogo Coloca aqui, põe a frigideira em cima E cria Pronto Está douradinha desse lado É só dourar do outro lado agora e servir Ó, desliga o fogo Está prontinho Põe em média uns 5 minutinhos de cada lado Mas é o que eu falei Depende do seu gosto Tem gente que gosta de uma omelete mais molinha e tal Eu gosto bem douradinho Põe no prato Vou fazer as outras E depois eu volto para mostrar para vocês cortando Ai, que bonito Olha só Aquele... Essa receita que eu passei Rendeu 3 omeletes bem grandes mesmo, viu? Bem grandões E gordinhos Então, coloquei aqui na tábua Para vocês verem que deu 3 E vou cortar o pedacinho Para vocês verem Ai, gente Fica muito gostoso Muito gostoso mesmo Fica muito macio Macio e cremoso Pouquinhos ingredientes E dá para a família toda, né? Muito bom, gente Vocês viram, né? Muito fácil Pouquinhos ingredientes E você pode comer qualquer hora do dia No lanche da tarde Até mesmo no café da manhã Se você colocar ao invés da sardinha Presunto Frango desfiado São, assim, milhares de possibilidades para vocês O vídeo de hoje bem curtinho Mas eu não podia deixar de dar essa dica Então, só por isso Deixa um curtir aí Para mim Deixa um likezinho Por favor Se você chegou no canal Por esse vídeo Não esqueça de se inscrever Tá? E compartilha o vídeo Com quem está querendo comer melhor Comer saudável Ou então ter Mistura do dia a dia Rápido, né? Opções de pratos rápidos Que esse É infalível Então é isso Se inscreva no canal Curta Comenta aqui embaixo O que você achou Até o próximo vídeo Fica com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau